Obrigado. 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 Para. Obrigado. 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 com essa data e é o caso é um right answer next praja. A 힘� question para que klaar para que há que é que o primeiro metro é a metro e ela e com Rabia que em se em a e é é a can ele não as o que o que é que eu tenho a previsória para fazer o que eu tenho a previsória com a previsória que eu tenho que hoje eu tenho que fazer isso aqui no não há nada no nada eu não 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 nada não 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 que você gostou da opção do final do final do final no, Gika de pedir no que postulho assim tem que ele que vieram? É que o que eu seja a pagamento do final de maio. Você diz que vai estar aqui? Craio no, no. 5. Pradhano Mantri Narendra Modi nhe kis raja me samaweshi vikas thim ke tahat 9 abhyan shurru kia madhya pradish, uttar pradish panjah, Rajaustan 37 javaab dê do Pradhano Mantri Narendra Modi nhe kis raja me samaweshi vikas thim ke tahat 9 abhyan shurru kia mohit ka sahi javaab aya hai very good madhya pradish agla question hai ki konsa dèš European shang konsa dèš European shang bharat vimanan sikr sambil EU India EU India Evination Summit ka mezhban hai, konsa dèš hai jaldi siya bata do shuraj ka javaab aya hai ki sir, bharat hai bilkul bharat yad rakhye ga bhaiya, EU Indian Aviation Summit ka mezhban bharat yake kushin yad kar lena yake kharas hona hai idhar aap un lumbhauni klaso se bachou konsa dèš, konsa dèš, konsa dèš, bharat rastriye vayu abhyas i n i o c h o s 23 ka mezhban hai, konsa hai, roush hai, chin hai, amerika hai, grish, to meire pahar hai, grish, grish, to meire pahar hai, grish, grish, aapka sarih javab ho jaya hai, joh yaha d dè raha hai, bilkul đtik hai, next per á jau, ma thoda-thoda-thoda jaldi chalun ga, sorry, sorry, kis raja ke vidhan shabah junaab mein pahli baat, vote from home pahli ki suruvat mein, bhot acha grish, dèkhiye, eek aisa raja hai, jiska naam, mein aapko bata djeta ho, karnaatak hai, 8,009 loogu nne, vote from home, yianni 80 sasal se, joh upar hai, umar ka, woh ghar bẹtay hi vote, dè sakta hai, ye karnaatak ke, joh vidhan sabah ke, cunaway hai, usmei ye, feali bar hua hai, aapko ietna pata ho na chahiye, ki ye kis raja me hua hai, to ye karnaatak me hua hai, jisko pata hai, uska bali hai, aaja, hali me, khabro me raha, magna porthe oraiji, kiya hai, magna, porthe oraiji, kiya hai, virus hai, kawak hai, ziwanou hai, ya nol hai, jaldi se, jaldi se, to dèkho, ye kawak hai, is kawak hai, is kawak hai, ameerika me, ee bhoat aachha, kiya hai, kiya hai, chahi karoan, sorry, chahi hazaar karoan, 7000, 8000, or 9000, rastriye quantum mission, total, 6000 karoan, rupae, kiya hai, ye latest question, next, cinemato graph, sanso dan vidiak, bhoat aachha, cinemato graph, sanso dan vidiak, 2013, kis kendriya manntaralai, se samandit hai, yaha, aap ki screen par char hai, udhyog, karši, kapda, suncha, shushna, ur prasharan manntaralai, dhekhe ga, joh student, regular, meeri class, leta hai, uski, joh, padhnene ki, samtah hai, woh, alag, vitsit ho jayegi, ki ma bapu, bharosah rakh, eeg din, teere joh sapnay hai, woh, meere sapnay ho, to, cinemato graph, sanso dan vidiak, 2023, sunchna, ur prasharan manntaralai, se sambanditai, yad rakhle na mahi, darmentar ka sahi javab, very good, or, dhekhe, aap sab loog, javab dhenne ki koosiz kere, nahi aara koji baad, ye question ho sakta hai, aap loogun ni, nahi pade ho, to, in questions ko ma, tiyar karwa raha ho, yadhi, jeevan me, aap loogun ke liye, thoda bhoot bhi, kaam aa gaya, to, mera jeevan, leje, question number, 12, praja ho, utri, prashant mahasakta, northern, pacific, oken, me, shamudri, malve, kachri ka, sangra karne ke liye, eek naam, jis ka naam, aap ko, live class, aap loogun, mount, anpurna, eek, parvat, 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 eek, parvat, vishwe ka, 10 number ki, parvat, mount, anpurna, lagbag, 8000, plus, iski height hai, aur, yeh, Nepal, joh, merah, peralata, eek, javaab, dhe ra hai, bilkul, 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 chalye, next question, bharat ka, bharat ka, konza raja, jal budget, yeh, bharat ka, konza raja, jal budget, water budget, apnane wala, pahla raja, ban chuka hai, vikash, rajneesh, pooja, ajay, manis, vipin, sabka, keral, karnatak, maharashtra, polo hai, chalye, dilip ka, pooja ka, bhasab lover ka, very good, ee, joh student, javaab da raha hai, bilkul, next, pa rajao, lijie, kisahan, samparak, abhyahan, program, kis raja, agendr, sajid, pradish, sabhi, student, javaab dae, klas ko share, like share, me, kanjusha hi, ka, 3565, joh, pancayit, na, unko cover, karega, kis, kendr, sajid, pradish, ya, raja, joh student, yaha, jammu, khasmeet, javaab dae raha, bilkul, thik hai, lije, next question, bharat, me, g20, space, economy, leaders, meeting, mahi, kon sa, daeish kar raha, sorry, kon sa, saher kar raha, hai, next, paraja, ha, baas, ramu, gujar, edwin ka, cha, haali, me, cover, shilalek, tamil ladu, 36, karnaatak, una, raja, buji, po l, baujipul, baujipul, ca, baharat, baarat, panba, baarat, baosan, Nepal, mojambik, sri lanka, bihaas, jaya hindi, inaudi maitram your right time mozambique o jaii khabbrau me rai news me rai a dhaan raka legy next pra ii aapne kai tri ap download naunlood nahir ki a capsule test ہے jaldi legyi course aapke liye abhi ispe meire ladalong ke liye special 60 percent discount or fast 500 bhaiarati ko dey ya gaga meire saba te 200 plus a barati unhen isko le liga hai baiqe dhekthi jau aagla question ai kis santa nhe Mission 50K EV4E co launch kiá Kis nê kiá é? Konsis nê kiá é? É a pôr bata ná é ISRO nê kiá é NASA nê kiá é SEED bhi nê kiá Então Manish Kumar Dubey Ka jawab aja é que SEED bhi nê kiá é Very good Jou dêkhe regular Paidaii kar rá é ná Go onhe que sustenintes Ka utar dê gá Satu ani or Jure Sital Tiohar Kis Raja Akendr Sanchit Pradish Me Binaia Sato Ani Jure Sital Tiohar Dekhye Bhoat accha Bhoat kum student discussion Ke barren Bihar Keral Punjab Apo Bita Apo Bita Na 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 Sir Bihar Bilkul Apo Bihar Lijia Apo 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 nesta a vizinha de aqqq aqqq antar mahadi fie balestik missile vixit kis dêx nye missile vixit ki é utrakoriyah bharat chin to joh meira piyara laadla utrakoriyah baha utrakoriyah next praja halim chakravat ilsa o galimim o chakravat o chakravat ilsa 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 kis dehes kis dehes kis dehes chepet eme america bharat chines ou australia chalilie 100% arras thakur sir mira admit card aigah é aigah chalo acchi bato australia a 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 e a gente que você não sabe o que você não sabe o que você não sabe o que você em 2020-2020-2020-2020-2020-2020, eu tenho na minha vida class de termos de interrocomutia, eu tenho muito mais queiro com ela. Eu estou a loja de estarem duas coisas em inglês, então eu tenho que soar, eu tenho que a gente vai fazer isso Milius, que país que não se tornou niridhese de missão? Milius, Milius, falo, falo, america, bharat, chin, australia, america, very good, a chave, muito bom, agora, meu chával, meu chával, meu chával, meu chával, meu chával 3000 pessoas Arras, Milius 97% Amém já europeia quebrina quebrina menor não é chalo admit car download é muito bom com nada e aí video meira gara merei viraçat carriacram que teatro que teatro que teatro que teatro é meira gara meira meira viraçat carriacram que teatro 1,000,000 gau que teatro ok chalo next para para INS Tar Mugli INS Tar Mugli que Bhairat ke que se agar vishn que anurubkis díx me instanant kia ja rá é aia na shtar mughali admit card á gaya, chalo baut achi bata, maldiv, laksediv, nikobar, androma, jaldi se zabaab do, 35 number question, ae zabaab, maldiv, chale, ae jo student zabaab de rá, bilkul, thík é, next pere, sorry, ae fiever, ae fiever, ae fiever, kis dèrse se samandit hai, naa aapko bata dhu, semayi kharab naihi karunga, japan, aray to admit card dhe liya to, to lag jau hyar, admit card se kya hoga, pada hai karo ghe, tb kama ayera, halimek habro me raa, geya mission, geya mission kis antriks agency se judea hai, jaldi se bata do, geya mission, mai kabhi bhi, meri jo si danda usse mai kabhi khilwaar naihi, mai quality dhuunga, esa, full form comment section me jala na, jis ko a raha hai, naihi a raha hai, to tiyari kar lene, halimek habro me dhekha gaya hai, raccoon steeler, raccoon steeler, kya hai, virus hai, tupan hai, malware hai, ya non hai, toh ye malware hai, dhyan raki hai, next pra jau, naathula jo dhara hai, ek parvati ye dhara hai, ye khabro me raa hai, ya naathula dhara hai, kis raje me hai, ya kis ke inder saasit pradish me hai, simpel hai, tum sab loogun ko a raha hai, sab jantai hai, sikkim hai, chalo next pra jau, kis dhesh nė, ukraine security assistance investigation launch kiya hai, intiti launch kiya hai, kis nė kiya hai, amerika hai, amerika hai, amerika hai, amerika hai, kar sakta hai, ye ka, chalye, 40 question mein se, aap loogun kitna sa hi kiya hai, comment ker ke batao, or eek comment section mein eek jaihin, jarruur likhou, jaldi, or admit card a gaya hai, sab ko shubh kama na hai, sab ko wordi ke liye, jaihin, chalye, next question पर आ जाईए, next question आ रहा है, आपकी screen पर त्यार हैं, आप लोग, oho, bsab loogur s, kedi 30 question in में से सही किया है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, capsule course आपका इंतजार कर रहा है, महिला निदी किस, राज्य या केंदर सासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई, पहली महिला सरकारी निदी है, महिला निदी योजना है, जल्दी से बता दो मेरे लाड़ दो, जल्दी बताओ, ताकि मैं भी वीडियो बनाओ, D, राजस्तान, चालो, अगले प्राज्य, किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश को निरस्त कर दिया, तो हो है हिमाचल प्रदेश बी जबआब, आहिस इसमान में लेकी तुश्त करना है, आप अपने मावात से प्यार करते हो और उनके सम्क्रते além do picture 특별 em que se essa é a flor para you gets ad ump is k внут a gente internacional convoxion 2023 IST ka pramukurajai bhaidhar é Uttar Pradish é Madhya Pradish Rajasthan Punjabha a apeco tiyar karna hai dekho mehnat apeco karna hai apeco content me de raha ho me ra gama content de raha hai tiyar aap karke jao ge yaad apeco karke jao na kis vrsh o pre-eaten vrsh years o tourism ke rup me tho 2023 ko chinnit kiya gaya 2023 ko chinnit kiya gaya hai yaa ko apeco 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 next praja ho kone sa kendriye mantra le p.m. mitra yozna lagu kerta hai p.m. a mitra yozna lagu kerta hai kapda wad o dhyaan rakhna next praja ho Madao Rastro Eudyán, Madao National Park Jou Halimay Khabrôs Meta, Kis Rajya Akendrasasi Prudésh Mãe? Madhya Prudéh, Uttar Prudéh, Rajasthán 36 L. Polo, 46 Madhya Prudéh Chayosh proday Chalo, Next Question Pera, Halimay Khabrôs Meta Rahi Shamart Yojana, Kis Mantra Alay Se Jundi Haliay Khabrôs Meta Rahi Shamart Yojana, Kis Mantra Alay Se Jundi fazer bem noisão, eles lhe depois piram ou que vão nós fracos. Aí, o seguinte a questão é João Chaval, que parece que já tinha visto em como lembrado, João Chaval, ele é salvado por um prodigio e a questão de sa que há mais um ano com a primeira stimulating em que as ideias. Em que as ideias. Eles estão aqui com os direitos. Esta é ação. Este é o mesmo tempo. E é isso que você vai precisar de melhorar. E você vai dar uma forma de ser ação, Você vai ter uma novidade de hoje em dia. Ele vai ter uma tendência que você vai ter mais prazer. Você vai ter mais prazer. Não é isso aí. Hidrabad, Kochi, Saudi, HNChais. Ais você já sabe-e-concepto. Então, vieram, não, eu me deu a resposta aqui. Aqui, ele é o melhor. Esta é a melhor. Depois de aIS, se fazer isso de regra. Agla-a questão é a Copy. Copy, a gente que ele tem um cibador. hôpite. Quem rene o formidotej aqui é sabeu vô. Hôpite é uma das comidotej aqui é uma das comidotej aqui em que aqui em que ele, esse povo ... Então esse aqui é ! Como se você quais querem ... homem ... seu país neve que dizer tudo. Outra questão é que o caso de gente vai entender aqua, E aí um dia do os um 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 Então, você não tem um ano cedo 102. Você não tem um bom trabalho, você não tem um trabalho, você não tem um trabalho, você não tem um trabalho, então, você tem um trabalho. Agora, o segundo question é que o país tem uma América com a Europa? Agricultural Innovation for Climate for Sea Loans. que é que é? Rússes, Chin, Sivik Raja e Amirad e Iran. Então, aqui está a Amirad o resultado. Next question para irá. Muito bom para irá. Bárat, Miamar, Seima que vai lá fazer com isso? B.S.M., CISM, C.R.P.M. o reso dos bhárat e o rmkar seимar eちira quali cota a summer health vai principal a como um exercício vaiubrahar xaij vaiubrahar naam som multi domain island a usar ilge quand a comment section me o 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 não é bom isso que você já está sem o que é que o 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 que eu quero dizer da outra hum hoje a gente se senta então esteja 25 se senta a gente emandari se senta que o 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 que... ... ... ... ... ... ... ... O que é o que é o que é? os dias o dia com 6 meses atrás e mandaram para ser por exemplo, o exame é, os se veem que vocês não são? That's in Africa, Korea. Sorry, Korea. Next, pra ir. Antraraastria, Bukar, Prushkara, Giorgi, Gospodino, Kis, Dese, Gospodino, Kis, Dese, Romania, Bulgaria, Bharat, Istria? Apesco comment section deja na é, é latest question. Aplausos. aqlá question é aqlá rado radhi kis dêx america, china, bharat australia então america city of dead unish kis dêx city of dead bata do euro of iran mishr or jid to ye mishr may vegani kone kis dêx me bheđiye kutte sanskran ki pahli baar anuwanisik pahachan ki khoz ki vegani kone kis dêx me bheđiye kutte sanskran ki pahli baar anuwanisik pahachan ki khoz ki hai bharat america china ruj jaldi se javab dhe do mere lad lo to yaha bharat ho aagli question hai haali me khabarou me raha vladhi vladhi wask bundraga vladhi wask bundraga or kis dèx me istit hai yaha pahkistan hai euro hai america hai ruj hai to yaha ruj aapka javaab ho jane chalo next pra jau hali me khabarou me raha hai nag zira na nag zira tiger reserve na ve naga zira tiger reserve kis raja me ya kendra shashit pradesh Maldia-Predes, Maharashtra, Rajashtra ou 36 ghad apki screen pere option hai haalim e Khabro me Rai, Navegaam, Nagzira, Raiigar reserve hai to aapko Bata na hai jabaab hojaega maharashtra joe student jabaab dera bilkul next para jau aagla question hai 2023 me g7 sikr sammelan ka maizman kun sa dèche hai 2023 me g7 sikr sammelan why not ka maizman kun sa dèche tha Japan, Nepal, Seen, Bhairat to yaha aapka jabaab japan hojae next para jau operation dhvast yad rakhle na operation dhvast ka ayusion kis sansta dhvara kiya gaya hai rastri janch agency NIA, CBIA, RBI kiske dhvara operation dhvast chala gaya rastri janch agency ke dhvara dhyan rakhye ga baut accha tu shunye next para jau kis raje ne sikrt badrahat abhyaas jal rahat kis raje ne sikrt badrahat abhyaas hai jis ka question hai kapil eishwar mandir kapil eishwar mandir kapil eishwar temple jis hai ASI ki sanraksit smarko ki shuchi me sámil kya jara hai kis raje mishtit hai kapil eishwar mandir latest hai yad rakhye ga kapil eishwar hai udisha, keral, karnatak aur goa to yye udisha me hai chalou comment box me jahin liktte jau, yeh wo qution hai mera lagdao, iman dari se kahoon, itni mahnat mein pehli baar kar raha hoon, itni mahnat mein aap sabhi student ke liye pehli baar kar raha hoon, aur yeh is liye kar raha hoon ki apki baar naam aapko aapko aapna roshan karna hai, aur aap jitna bharoosa haam loogun phe karate hoon, usse best haam aap loogun ko dhe, tabhi bhajaata hai, aagla dhushun hai, samudr shakti haa vay, samudr shakti 23, bharat aur kis dhese ke bheech div paksia vyaas hai, samudr shakti, ameerika, china, indonesia, austinia, austinia, jaldi si zabaab dhe, yaha indonesia, aapka sahi zabaab chalo, next paradi, chalo, aagla kushun hai, bura cha parui, bura cha, pori, vannidhiv abhjarat, kisi ya raja ya keindra sasit pradish mein manipur, bata do bura cha, pori vannidhiv abhjarat, manipur meghalat tribura ashab, simple hai, sab jantayasam me, chalo, solah pra jao, koonsa chakravat miyamar se tukra hai, isse sadi me, isse chetra me aane wale, sabse sakti chakravat mocha, chakravat mocha, chakravat mocha yaad rakhna, jom miyamar se tukra hai, sadi me, sabse khatrnaak tupan hai, banker hai, leje next paradi, koonsa desh, chate hind maasagr shammelan, koonsa desh, chate hind maasagr shammelan, IOC ka mejjwan hai, koonsa desh hai, bharat hai, pakistan hai, bangladeish hai, nepal hai, to bangladeish, chalye next question pra hai, kis desh ne bharatia philandmanntri narendra modi ko raaj ke yatra praamantrit kia hai, to amerika nne kia hai, yad rakhle na, amerika nne, or modi ke jitnye latest doray hai, wo aap log jaroor dhyana rakhna, or unki jo yujna hai hai, wo yaad, alaghi ma koosid karun ga, yujna haun ka video bhi aap logon ke liye banaun ga, leje next question pa raayye, aagla question hai, yugo, yugin, bharat, rasti e sangral hai, yugo, yugin, bharat, rasti e sangral hai, kis raji ya kendrasasidh pradish mein istabit kia jayega, nai dilli, gujarat, panjab, ur hariyana, kia jayega, next, kis sehar nne, puruatr rajao me, kis sehar nne, puruatr rajao me, bhumi shasan par, rastri shamilan ki me, zbani ki hai, chenain, mumbai, zayipur, or guvati, to yahaan guvati jubab, aapka sahi ho jayega, 20 question ok, kitna hoa hai sahi, kis raji nne state robotics framework launch kiya hai, kis raji nne launch kiya hai, bata do, telangana, satisgad, karnatak or keral, to yahaan aapka jawab telangana ho jayega, next pa raajau, bharat ka pahala pod taxi project, bharat ka pahala pod taxi project pahane wala, raji kun sa hai, utarpradish, madhya pradish, andra or gujarat, yaha aapka jawab utarpradish ho jayega, next, kis dnesh dvara fritam chen, madhya asi shikr shumilan ki, me, zbani ki, kis dnesh nne, China's Central Asia Summit ki, me, zbani ki hai, to bharat, chen, bharat, amerika, rush, to yahaan aapka jawab chayena ho jayega, next pa raajau, aagla question ai, akashwani ki sansta ka naam hooga, akashwani all india radio ka naam hooga, or eeg bacha hai, last or question ai, ki kunsa sahar 2023 mein rastri bali vigyan ka anggresh, national child science congress ka vajjewaan hai, amdabad hai, hedraabad hai, jaapur hai, ya mumbai hai, to aapka jawab amdabad ho jayega, saamayi aapka bhoot qimti hai, eek second ka bhi saamayi kharab nini kurunga, ye capsule course hai, jis pe abhi 60% discount chal raha hai, aur, aapne nahi liya, to le lijiye ga please, ma request karun ga, to ki, aap hamaara support bhi to kar saktte ho, lukun ke liye baagi youtube pe to sab kuch free dhe rhe, to thoda support bhi ki jiye, course saap ke liye bhoot aaccha hai, mock test isse aap loog laga saktte ho, amd mai start karun ga first question se, peyare peyare question hai, eegdem aise gore se class lijiye ga, aur, dhimag sara class me hi rukhie ga, thik hai, pehla question hai, halii mei khabroo mei, halii mei khabroo mei najar aaye, fagnon, konyak, fagnon, konyak, kis raji hai, kiindra satsi, pradish chai sansad saad 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 se hai, unhoonne, 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 hithyaas racha hai, dhyan rukhie ga, joh student reekhiye, d, javaab dhe raha hai, nagaland, bilkul thik hai, bhoot aaccha, bhoot aaccha, shonu chodri, bilkul right hai, aapka jabaab, share kardo dhe kei aapne dhustu kese saad, te liye, aayye next question for, pehari pehari question hai, kunsi nadhi, amerika aur mexico ke biech, paramukh seima ke ropo me karriye karati hai, amerika ke anndar, yye jyo nadhi hai, yeh 3051 km lembai ke saad bhehti hai, aur joh mexico hai, yeh mexico ki khari me jake girti hai, question hai ki kunsi nadhi, amerika aur mexico ke biech, paramukh rup se se seima ke rup me karriye karati hai, toh woh koleredo nadhi, yokan nadhi, lal nadhi, ya, vio grande nadhi, aap loogun ko, joh naam suna hua hai, uska aap jabaab dhekho ghe, turent jabaab dhe dhu, legin aapko iske baare me janakari nahi hai, ki iska right jabaab kya hooga, chaliyo, tipu kumar ka jabaab hai, very good, question hai, ki kunsi nadhi, amerika aur mexico ke biech, paramukh seima ke rup me karriye karati hai, toh ye karati hai, vayya riyo grande nadhi, jahin jahin sabko jahin, riyo grande nadhi, joh dhe jabaab dhe raha hai, bilkul t hik hai, mire lagu loogun, chaliyo next pa raajayi hai, maha dhevi, vannye ziv abhyaarani, kis raja ya kendrashashit pradhesh me hai, maha dhevi, maha dhevi, maha dhevi, jahin sabi, kunsa phoji right jabaab dhega, very good, baad mein jabaab nahi dhevi, vayya pahle dho, aray 28, agasna ka tum loogun ka exam hai, aur tum yadhi haemari, isi 25 question ki class me, 20 sahi nahi kar rahe ho, iska matlab tamari, yoh taiyyari yeh, woh zero hai vayya, chai x y z koji bhi ho, saty hai haemari joh bata hai ho, satyay pereishan ho sakta hai, praajit nahi ho ta kubhya, chaliyo, bhayekla railway station, bharat ka sse puraana railway station hai, yoh kis raja ya kendrashashit pradhesh me hai, vayekla, railway station, chaliyo, pradheep ka jaga ba hai, shuraj ka bhi aya hai, very good, aray tum to un class ho me jau, jinn class ho me tumhara ko, sab kyu senate hai, phir exam dhenne ke baad mein comment jorur karna hai, aysa paper hua, yeh maharashtra me hai, dhyan rakhiyega, aur agla question pa raiye, agla question hai, sorry, agla question hai, kunsa kendriya mantra alai, aysman bhav, karayekaram suru karne jara hai, kunsa mantra alai karne jara hai, aysman bhav, karayekaram, bata haiyee, aysman bhav, 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 aur aur aysman bhavUD, wifi, veethri mobile app ba ba e o ba haiå, בר maghi humpra learning, sarai complete looks at 100 ..... wa maharashtra mehe, shooting vapva taye chi hai, ka hai mahi Golden, yeah, Uba aysman bhav, see that simple�� that dh, pa or fi new Box, Gnanvapit Sethешь quey que alguém ценou? Quem você não aceitou? Aurangzeb. O novo que você fez isso? Agora você se sabe que esse é Gnanvapit que estava sendo? O meu amigo, Govind está na verdadeira qualitativa. Ele é saudável, você está indo para uma confiante. Agora aqui você está falando sobre FIFA, Futebol, Vishwa, Uso quoigup 2013号 não é? konga se o que é o que é live class chalera é sse gud de repente não chalera ap kapil joe falto que mensage não na praia pipa maila wishful cup pipa maila khutual wishful cup 2030 meza wa ninho kongsa de isso que é que é isso que é que é isso que é que é isso que é suraj very good australia ou njugiland a handi de juábar de águer está bem Há. E diz agora você não dá o direito? Para que você não, não é um problema? Acii. Serfing. Acii. Serfing. Chelle. Chempeunsypt 2003. Chempeunsypt. 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 elei de bom tempo elei e de bom tempo elei de bom tempo elei de bom tempo elei e Alva e Peter e esposa se... é isso né que elei de que elei de bom tempo? O que eu estou de bom tempo elei de bom tempo a gente. Ldo de bom tempo elei, eu estou tão ligado em um tempo. Você está fazendo um tempo, então eu não vou me dar um tanto tempo. Maldiv ho jai gá. Next pra jau. Agora question é, Konsa Bharatia sehar? Konsa Bharatia sehar? Pushtakali Mahut 102,023. Festival of Libraries. Que meja mani karne jai raha. New Delhi, Madhya Pradesh, Gujarat, or Rajasthan. Konsa Bharatia sehar? Sehar तो इसमें आपको एक ही दिख रहा है, ये भी थोड़ा सा देखिए, टाइफिंग mistake, ये राज्या आगे sad new Delhi है, तो जवाब आपका ये ही हुजाएगा, ये राज्या गलती से हो गया. कोई बात नहीं, next पर आजओ. पहले आप मेरे को कमेंड करो, साथ-साथ में जयहिंद भी लिख देना. लीजिए, next question पर आईए. अच्छा question है, PDF भी देदेंगे, चिंता बत केजिए. हाले में, खबरों में देखी गई, जो टंकाई विधी है, ये किस परकिर्याइसे संबंदित है? जो संस्कृत मंत्राले है, संस्कृत मंत्राले और भारती है जो नो सेना है, उनके मद्दे ही एक समझोता हुआ है, उसी को टंकाई विधी खहते हैं, ये जहाज निर्वान के लिए है, जहाज निर्वान परकिर्या के लिए है, जो स्टूडेंट ए जवाब देरा है, बेल्गुल राइट है, चलो, next पर आजो, दिवांगत फ्रदान मंत्री इंद्रा गांदी के बाद, श्युक्त अरब अमिरात का दोरा करने वाले, पहले भारतिये फ्रदान मंत्री कोन है, मौरार जी, नरेंदर मोधी, अटलबी अरिवाजफे, डॉक्टर मन मौसु से, दिवांगत फ्रदान मंत्री इंद्रा गांदी जी थे, उन्होंने जो UAE है, इसका दोरा किया था, 1901, उसके बाद में माननी मोधी जी ने दोरा किया है, 2014 में, तो ये दो, अभी जो 23 में भी गया है, लेकिन 2014 में उनने पहला दोरा किया था, Então, vocês conhecem na casa que o maior a dao do Narendra Modi, primeiro, Indra Gandhi, em 1981, a gente que fazia muito Amador. Agora, o outro ponto de Collins é que o queiro? Como queiro queiro assim, o queiro Criqueiro ou Badminton? para saber se estudeira a 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 e aí e aí a em 13 se sambandita army a jayaka saiz aub o arhali me isco olympic me samil kiya rick é next para jao kis raje ne kis raje ne cm raiz kis raiz ne cm raiz school estabit karne kiosra kia madhya-prudish utar-prudish rajasthana a option hai jaihin 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 Ráam Amit Amit que é que é é que que chaná daal de 60 rupes kg de subsidio para a minha vida, eus co bêchonan, chanadal co bêchonan start kiya é euska jo nama é, o é bharat daal dhyana rakhna, aapki exam me kama aiega aglip raja question number 16 é baut piara question é sab loog iska javaab díjie nomendic elephant bharat or kis dèche ki bici xinnyi biaas é 17 juli co ho é nomendic elephant america, rush, manggolia or nagalem, javaab bhi aagaya manggolia, awesome rifles, very good umesh, bhoat aachy hai, army ajay very good, sono official, sab sab ko bhoat aachy bata hai, sab bhoat manthi bachy jude raha hai, mene se, bhoat maja a raha hai chalou, ride javaab, jab aap loog dhete ho comment section me, tabhi padhane wale ko maja aata hai, tabhi woh aapki liye or aachha question, haan, aaj suraj, sabhi student ko osadiyo pər aasyan dhesu ki sammilan ka mehzwaan hai haray, aray bhiis juli ko hua hai, ye sammilan chaliyye, bataayye, defense, exevation council, raksha adhigrayan prishad, defense, exevation, exevation council, dac, nne kis dhese chabhiis, rafel, shamudri vivaanu ki, khoj kharid ki manjuri dhi, raksha mundri raja nath singh, raksha mundri raja nath singh nne, manjuri dhi, dhyan rakhna, france, abh jo student ae javaab dhe raha hai, bilkul thikha, ur jiska naihi aarha hai, unhnehi bhi atas niraas nini ho na, ye naihi aalhe waale question hii batao ga, wohi exam meh ayengi, simple, simple, simple question ka bhi exam meh ayengi, simple, simple, simple aagaya, to merit itna high chala jayegah ki, semjh meh naih ayengi, aapko quality lekar shanhi hai, hard lag raha hai, lakin koji bata nai, ye lo, kaas, fhtar, kaas, fhtar, joh halih meh khabarou meh da, kis se, kendr, sasit, pradish ya raja meh hai, kaas, fhtar, satara, jilay ke, kaas, fhtar, chhetra meh hai, kaas, fhtar, satara, jila, or maharas nina, ye joh student javaab dhe raha hai, bilkul thik hai, bhaat achi, chalo, 24 raja ho, dhekta ho, kitna dham hai, tumharae andar, kere puja, kere puja utsav, kis raja yaakendr, sasit, pradish meh binaaya jata hai, tirpura, manipur, asam, or mijo nam, cyaar option hai, kere puja utsav, kis raja yaakendr, sasit, pradish meh binaaya jata hai, bhoot acha question hai, jaldi se, javaab thokhi hai, jil lover nye dhekhi hai, abhi tuk class ko like nye kia hai, woi like kandr bia, tirpura, right answer ho jayega, chalo, agle prajao, agla question hai, 21, lower sangral hai, lower sangral hai, joh halih meh khabarou meh tha, kis dèš meh istitit hai, lower sangral hai, khabarou meh is liye tha, ki, joh bharat ke saath, unhau nne eek anu'thi, saajedari, istapit ki hai, dhyan rukhii ga, bharat ke saath, unhau nne eek anu'thi, joh apna rastre sangral hai, unke saath meh, lower sangral hai, nne eek contact kiya hai, to aap tu itna pata hona chahi hai, ki lower sangral hai, joh alimai khabarou meh tha, yoh kis dèš meh istitit hai, to yoh frans mein hai, saab ka jabaab kyu nnehi aarha bhiya comment section meh, maja nnehi aarha aapko, ya question hard lager hai, jisko hard lager hai, woh chhoď ke jasakta, question hai, ki kis kendri mantra alimai nne, lambani vastuong ki sabse vodhi production ke liye, Guinness world record, haasil kiya hai, kis mantra alimai nne kiya hai, jaldi se aapka jabaab chahi hai, chaliy hai, shonu chodri ka aagaya, kanu nnehi nnehi nne kiya hai, jabaab aagaya, nahi nnehi 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 nnehi, vegani ko nnehi khooj kiya, full spin nirvani kis graha pe kiya hai, shukkar, mangal, prathveed, urshani, kon dhega sabse pahele ee zewaab aap loogu te, kon saa vordhi ka laadala javaab thokkega, chalye, ee zewaab, shukkar, 24 number question per aajau, 24 number hai, ki 1922 mein, kis savtantarita shenani nne, angrejo ke khilaab, rampa vidro, shuru kiya tha, yeh jo rampa vidro hai, yeh agasht 1922 mein, shuruwa, kab hua tha, agasht 1922 mein, dhyan rakhna, aur abhi iski 125 vhi jainti manai gai hai, isi liye yeh vidro hai, yeh famous hai, aapko pata ho na chahiye, meire laadalo, ki jo rampa vidro hai, kis vidro ka shenani, kis vidro ko, mazbooti se dèche me, angrejo ko hilane ke liye, jo rampa vidro hai, wo shuru kiya tha, hamaare, jo naayak hai, jinka naam hai, savtantarita shenani, uluri, sita raam, rajune, d java, aap naise, jo fhoji d javaab dhe raha hai, bilkul right, ba hai, bausse aise student hai, jinnunni to rampa vidro, ke barre me, pehle baare shunha ho, ta whayya, yae wo class hai, jo aap, jindhi ki vhariyad rakhou, meire se joo ge, jab tak vardhi na mil jayay, tab tak, meire se joo ge, live class hai, leate raha ho ge, to kishi bhi exam, me aap biai ho ge, to aapko, yeh suchna nahi padega, ki mai, exam mein, gk aur hindi mein, kahi pichar jauunba, aisa such bhi nahi sako gya, aagla question pa rajao, aagla question hai, kis raja ya, kiindr sasir pradish ne, mo, jungle, jami, mo, jungle, jami, yojna suru ki hai, uri shah, gujraat, panjab, ur kera, chalei, javaab dhe jiye, ritik ka aya hai, javaab ki sir, uri shah hai, so,